Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio falar sobre o projeto Mulheres para Ler. Pra quem ainda não conhece, o projeto Mulheres para Ler é um projeto maravilhoso, organizado por nossa amiga ebooktuber Yara Piccolo, do canal Conto e Encanto, e acontece desde o ano passado. O que é, né, esse projeto? Basicamente, é a gente dedicar o mês de março para ler autoras. Eu lembro que Yara, ano passado, rolou até um questionamento assim Gente, vejam nos seus estantes quantos porcento de autoras, né, vocês têm. Era bem pouquinho? Era pouco. Assim, a pessoa sempre acha que tem muitas autoras, mas quando você coloca na ponta do lápis, não é muito. Sério, se façam isso, vocês vão te surpreender. Mas aí a gente veio trazer aqui nossa tibia, né, O que é que a gente vai ler durante esse mês? Todas Mulheres. Sim. Maravilhosa. Inclusive, falando em Mulheres Maravilhosas, eu já vou começar com os dois pés assim na cara. Voadora. Com Shimamanda, eu nunca sei falar o nome dela, mas Shimamanda Negoziadichi, que é nigeriana. Eu vou começar por Hibisco Roxo, é um livro que Yara, inclusive, recomenda muito. Ele vai contar a história de Kambili, que é uma jovem africana e ela tem um pai super religioso, assim, muito extremista, que, inclusive, rejeitou o próprio pai e a irmã, que é uma professora universitária. E aí, depois de uma viagem que ela faz pra casa dessa tia, ela começa a perceber que a vida dela e a dos primos são muito diferentes, que na casa dela tudo quem decide é o pai. E ela começa a fazer alguns questionamentos, querendo saber por que as coisas são assim. Minha expectativa pra esse livro é que eu conheço, né, um pouco mais da cultura. Vai rolar muito sobre a agricultura africana e tal. Vai ser a escrita dela porque eu só conheço Sejamos Todos Feministas e todo mundo fala muito bem nesse livro, então eu tô com expectativa alta, talvez, um pouco, mas eu acho que ela vai ser correspondida. O primeiro livro que eu pretendo ler no mês de março, então, é Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty. Esse livro aqui vai ter uma adaptação em breve para uma série televisiva e com a premissa disso aqui. Tem uma festa de reencontro dos pais dessa escola, né, e de repente tem uma turminha aglomerada lá no telhado e tal, conversando, quando uma pessoa cai e morre. E a gente fica nessa dúvida, né, quem morreu, por que morreu, quem foi que matou. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a história dessas três mulheres, né, que vão se cruzar, que vão ter a ver ou não com essa pessoa que morreu. A gente sabe que esse livro aqui vai ter o quê? Muita coisa dita e não dita, muita coisa feita e escondida. Ele vai abordar aqui a violência e ele vai abordar aqui questões familiares muito fortes. A minha expectativa para esse livro é altíssima. Não vou mentir porque as pessoas falam muito bem e as notas dele, né, nas redes sociais aí, pela internet, mundo afora, são também muito altas. Então não deu nada quando tu comprou? Não dei nada porque essa capa é feia. É muito feia. Eu lembro, eu lembro. Ele ficou tipo, ah, comprei porque tá barato, não sei o quê. Vamos ver. Vamos lá. Eu acabei de perceber que todas as minhas autoras não tem nenhuma americana. Isso foi talvez pensado, talvez, não sei, mas fiquei feliz com a informação. A próxima é Helena Ferrante, que na verdade é um pseudônimo, né, de uma italiana. Ou italiana, nunca saberemos. Ou talvez saberemos. É mesmo, eu tenho isso, né? É, é. Um mistério. Exatamente. E ele vai contar uma história de uma professora universitária também, por incrível que pareça, né, combinou aí com o livro passado. Ela decide, ela já tem filhas crescidas, ela decide passar umas férias na Itália, no litoral da Itália. E ela começa a observar uma família e começa a se identificar bastante com a filha desse casal. E aí ela começa a se ver muito uma menina e elas, acho que tem alguma, elas se conhecem. E aí ela começa a relembrar coisas do próprio passado. Coisas segredos, tretas, sabe? Sempre tem uma coisinha a ser escondida, né? É, exatamente. Tem sempre uma treta. E eu gosto desse tipo de livro, porque tá dizendo que tem umas verdades aqui que elas vão ser ditas. E minha expectativa é justamente isso. Conhecer uma narrativa italiana, que eu não lembro de ter lido o livro italiano. Conhecer sobre esse fenômeno, porque essa mulher aqui, ó, Helena Ferrante, ela tá sendo muito comentada, viu? Então, ela tá. Eu escolhi pra ler logo depois Água Pés de Jhumpa Lahiri. Se não for assim, o seu nome me perdoa. Aquilo, se você estiver assistindo o meu vídeo. Ela nasceu em Londres, né? Mas é filha de uma família de origem indiana. E nesse livro aqui a gente vai ter a história de dois irmãos separados por questões políticas. Um vive nos Estados Unidos e um vive na Índia. Então, aqui a gente vai ter essa questão de cultura, essa questão de apropriação cultural. De você viver num lugar que não é seu, na verdade, que você não se identifica. Mas você tem que estar ali, né? Convivendo com aquelas coisas diariamente. E aborda questões como o que é uma casa? Afinal, é onde o seu coração está? Ou é onde você está? Ou é onde sua vida se encontra no momento? Parece ser uma história muito legal, muito interessante. E pelo que eu já folhei aqui, é rapidinho de ler. Eu me interessei primeiro por essa altura porque eu vi um vídeo de Tati Leite falando sobre outro livro desta mulher. E achei muito interessante, né? A premissa e tudo mais, toda essa questão da cultura indiana. E fui logo atrás de um. E é bonito. Ela é muito... Essa capa é muito bonita. E eu comprei esse na verdade porque era mais barato. Mas a história me parece muito boa, me interessou muito. O próximo livro que eu pretendo ler também é Brasileiro Nacional. Ele é nacional, viu? Fim de Fernanda Torres. Ele estava na minha TBA do torneio MLV, mas não deu tempo. E aí eu coloquei ele porque vai sair, gente. Ele vai contar a história de cinco pessoas, cinco homens. Que já estão aí na sua melhor idade, digamos assim. E aí vai falar sobre a vida deles, lembranças, segredos, arrependimentos. Coisas desse tipo. E eu achei bem vida real, assim, pela sinopse. A expectativa é que eu conheça esse outro lado, né? Escritor de Fernanda Torres. Eu gosto do trabalho dela como atriz. Eu imagino que seja uma coisa meio irônica. Que tem umas coisas aí nas entrelinhas. Pelo perfil, assim, da própria pessoa, né? Eu imagino que seja uma coisa bem engraçada. Mas tem uma pitadinha de ironia ali. Que traga muitas reflexões sobre a vida de uma maneira geral. O Fio de Vitória Isla é um livro que eu tô muito ansioso pra ler. Depois que eu li A Ilha da Mesma Altura. Eu não conhecia a história desse livro. Eu não sabia de nada, bem dizer. A não ser que se passa na Grécia. Até que eu li aqui atrás e descobri que o quê? Dmitry é um garoto que foge durante a Segunda Guerra com o Exército. Ele foge, né? Não tá achando bom ali o lugar que ele tá? Ele vai embora. E Caterina, durante uma viagem que ela faz com a mãe. Quando ainda é criança, ela se perde da mãe. E acaba parando dentro de um navio. Que ela não sabe qual o destino desse navio. Esses dois personagens vão acabar se cruzando. A vida deles vai acabar se cruzando. E a cidade também vai fazer parte dessa história. Porque Vitória Isla sempre trata da Grécia de uma maneira muito aprofundada. E aqui ela vai tratar, além de outras questões que vão estar abordadas aqui. Eu não li ainda, não sei sobre o que vai ser. Ele vai falar sobre poxa de retalhos que se formou a Grécia do século XX. Na questão de tipo, muitas culturas, muitas religiões. Tipo, judeus, muçulmanos, gregos, conservadores, novos gregos, novas culturas. E toda essa questão aí se ligando. A narrativa de Vitória Isla é maravilhosa, minha gente. Os livros são surpreendentes. Aqueles que leu todos os livros. Estou com as expectativas altíssimas para esse também. Porque as avaliações são melhores que as dos outros. Se baseando no livro pelas avaliações. Aí quando vê, não gosta nada do livro. Mas a vida é assim mesmo, né? Vai dar bom, vai dar bom. É, vamos pra frente. Meu quarto livro também vai ser nacional. Vai ser A Vida Que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Se a vida ninguém vê, quem viu a vida para registrá-la? Fica dúvida, né? Eu vou ter que ler pra descobrir. Eu vou ter que ler. E ele vai contar a história... Na verdade, ele vai contar várias histórias. São crônicas. Reportagem. É assim que fala? Não sei. Mas enfim, são crônicas sobre pessoas que não são famosas. Então ela vai contar coisas da vida. Mas de uma maneira que, pelo que eu vi, meio que é não ficção, só que parece ficção. E essas histórias ficaram muito conhecidas na década de 90, que elas eram publicadas no jornal Zero Hora. E estão agora reunidas nesse livro. Eu sou muito curiosa pra conhecer a escrita de Eliane. Porque eu lembro que há mais ou menos uns 10 anos eu li um texto dela. Uma reportagem. Diga aí. E marcou minha vida de uma maneira muito doida, pô. Sério. A narrativa dela, sensacional. Então eu decidi que finalmente chegou a hora de conhecer a escrita dessa mulher. Porque eu acho que vale a pena. E ela é nacional, né gente? Então minhas expectativas também estão altas. Mas assim, eu acho que não vai me dar sensacional porque realmente muita gente fala muito bem desse livro. Não só desse, mas de todos os livros da mulher. Por último, né, o quarto livro que eu pretendo ler em março. Eu pretendo ler poucos livros porque, enfim, a vida é corrida. É Juntando os Pedaços, de Jennifer Niven. Jack é um dos personagens aqui nesse livro e ele tem prosopagnosia. Que é o quê? Não reconhecer as pessoas pelas características do rosto. E Libby é uma menina novata na escola que passou muito tempo presa em casa sem sair por causa da morte da mãe dela. E aí ela decide que esse ano ela vai voltar pra escola e tudo mais. Só que ao chegar lá, ela vai sofrer um pouco do chamado, o quê? Bullying, né? E é um dos assuntos que vai estar abordado aqui, além de outros. A história desses dois personagens, obviamente, porque é um YA, vão se cruzar. Eles vão aprender um com o outro algumas coisas, né? A gente já espera isso pela premissa. E eu tô com as expectativas altas, porém controladas com esse livro. Sabe por quê? Porque expectativa alta a gente se frustra. O quê que eles... As pessoas falam muito bem de Por Lugares Incríveis, que é outro livro da autora. E algum cara, inclusive, então, não, né? Não tô levando tanto, assim, em consideração. Porque não conheço a narrativa dela, escrita nem nada. Mas, no mínimo, deve ser uma leitura rápida. O último livro que eu pretendo ler é O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra. Esse é um livro nacional também. É assim, o narrador, ele conhece Nina e eles têm um relacionamento. Só que é um belo dia, Nina desaparece sem deixar nenhum rastro. E aí, ele vai tentar recontar a história, a partir de diários que ela deixou. Na tentativa, meio que, de recriar essa mulher que ele amou muito. E aí, ele vai trazer muitas questões sobre amor, sobre como é que você conta a história de outras pessoas sem se envolver, ou sem contar a sua própria história. Enfim, as histórias acabam se entrelaçando. E, pelo que eu percebi, ele vai trazer muitos questionamentos válidos sobre a vida, de uma maneira geral. Mas, assim, principalmente sobre o amor e a relação das pessoas. Achei esse nome super interessante. O que me interessa, inicialmente, nesse livro é esse nome. Porque, sério... É muito bom esses livros que... A gente já falou sobre isso, até não foi? Que dizem uma coisa sem dizer que são complexos. Exatamente. E esse título se refere, sabe o quê? Justamente ao questionamento das marcas deixadas pela ausência de outra pessoa na sua vida. As coisas ausentes formaram um inventário. Exatamente. Eu não tô querendo criar as perspectivas. E esse aqui eu acho que eu tô mais de boa, assim, de todos. Mas, eu acho que vai ser um livro bom. Eu gostei bastante da sinopse. Eu espero que seja massa, assim. Todas. Essas reflexões. Se você também vai participar do projeto Mulheres pra Ler, deixa aqui nos comentários quais livros vocês pretendem ler. Se você ainda não sabe sobre o que é, vai aqui no box de descrição, que tem um link do canal de Yara, pra você conhecer um pouco mais sobre esse projeto e participar junto da gente. Não esquece que aqui também tem todos os links por onde você pode comprar esses livros que a gente falou. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! É Mulheres pra Ler ou Mulheres pra Ler? É Mulheres pra... ou é... Woman to Read? O quê? Minha Silvia tá aqui de novo. O quê? Eu não li! Ai meu Deus!